Meus amigos, eu estou aqui no Jardim Santa Clara, em Dracena, em frente ao posto do Jardim Santa Clara, Eduardo Ligeres, ou Ligeres. Aqui nós não podemos nos queixar do atendimento. Contudo, não existe nada bom que não possa melhorar. Nós temos aqui, como eu disse, um bom atendimento pessoal. Contudo, há sempre uma falha. E a falha, qual é? A falta de agilidade no atendimento aos pacientes. Às vezes chega-se a demorar seis dias ou mais para que seja atendido. E isso se dá justamente por falta de assiduidade e pontualidade de alguns profissionais. É uma das coisas que eu pretendo conversar com o executivo. Se for necessário, vou levar um requerimento. Mas, mais importante do que isto, é uma farmácia. Quem mora aqui no Jardim Santa Clara tem que se deslocar até o postão para retirar o remédio. Vou fazer um projeto de lei para que haja, sim, cada posto de saúde haja uma pequena farmácia para distribuição de remédios. No mínimo, os remédios de uso comuns. O de alto custo seria em outro lugar. O mais importante também é lembrar que uma senhora, por exemplo, que está grávida, que precisa de um remédio, para se deslocar é difícil. Uma pessoa que mora em um ponto distante da cidade, por exemplo, o Brasilândia, o Palmeiras, ele fica distante do postão. E isto, esta entrega, irá facilitar. Já existe um candidato a prefeito que, em reunião, ele disse que irá procurar fazer isto. Então, ficaria mais fácil para eu me dirigir até este candidato, caso ele seja eleito. Outro problema que eu vejo, desculpe, mas houve uma interrupção. Outro problema que vejo é aqui a falta do IML. Para fazer uma autópsia, a pessoa precisa se dirigir até o presidente prudente. E eu pretendo entrar em contato, claro que isso não é coisa do executivo local, mas pretendo entrar em contato com as autoridades governamentais, que isso pertence à área de segurança, para que seja feito, que retorne para a Dracena o serviço do IML. Amorim Sangue Novo, 45555. Minhas propostas estão todas no site, amorimvereador.com. Quer entrar em contato comigo? WhatsApp, 18981226456. Bom final de dia a todos.